. 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 Armamento aliado chegando Avistei dinheiro Bant inimigo ativo Alguém está agitando daquilo ali Achei dinheiro Bem Achei dinheiro Será que eu troquei as armas que eu estava Armando MacLaymon Bant aliado no céu Atrás deles A coisa que a gente não precisa agora aparece Pega aquela blindagem Alguém pega aquilo ali Vem ver esses caras aqui Ponto marcado Vamos lá Ataque aéreo de precisão aliado Olha aí A gente vai acima dos caras A gente vai acima dos caras Vamos lá A gente vai acima dos caras A gente vai acima dos caras É Putz A gente vai acima dos caras A gente não pega O ataque de precisão errou, o ataque de dispensão aliado chegando Tô morrendo, saudade de novo Não vai gente, não vai, tá muito irritado, tá muito irritado Nas costas, nas costas nossas Com você aí, Matheus, com você aí Ah, não Bora do jogo Só tem 25, continua em frente Alvo em movimento Tá vindo aí, tá vindo, deixa eu Deixa eu Toma mortagem Ameaça melhor Eles mataram Ah